No Tag de Volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre o assunto do momento, que é Renato Portaluppi. Quais são as chances dele, de fato, renovar com o Grêmio? Quais são as chances dele estar saindo e ir direto para o Atlético Mineiro? E quem seria essa ficha 1 para substituir o Renato? Quem seria o treinador? Roger Machado, talvez? Vamos falar sobre isso aí, neste vídeo. Mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para o teu celular, seja Android, seja iPhone. Mano, qualquer celular vai conseguir aí colocar, instalar OneFootball, o aplicativo, né? O link dele para vocês baixar está na descrição, então vai ali, mano, clica e baixa. Que vocês vão acompanhar os jogos, tabelas, notícias e assistir jogos da Ligue 1, que é a liga francesa, e da Bundesliga, que é a liga alemã, de graça. Não paga nada. Então clica ali pelo link que está na descrição, que isso ajuda também aqui o canal. Valeu? Vamos para o vídeo então, gurizada? Vamos falar então sobre Renato Portaluppi e o que pode estar acontecendo após a final da Copa do Brasil. Mano, primeiramente, tem uma grandissíssima possibilidade de Renato Portaluppi, sim, estar deixando o Grêmio. Porque já se especulam, inclusive já é notícia lá em Minas Gerais e até mesmo no Rio de Janeiro, que Renato Portaluppi tem um pré-contrato, um acerto verbal, né? Com o Atlético Mineiro. O mesmo pré-contrato que teria aí com o Flamengo. Porque pré-contrato, gurizada, é o seguinte, é eles acertar valores, é acertar o que vai acontecer, quando vai acontecer. Por exemplo, com o Atlético Mineiro, se especula que, com a saída do Jorge Sampaoli, que já recebe aí na casa de um milhão e meio no Atlético Mineiro, o Renato iria, pediu, né, supostamente, dois milhões de reais, mas não somente para ele, para ele e para a comissão técnica que ele levaria junto. Então, seria a ele e mais cinco. É a informação que está se circulando. Primeiramente, o Renato Portaluppi, recebendo dois milhões, ele iria dividir com auxiliar técnico, preparador físico, também com analista de desempenho. Então, seria mais para esses outros colegas que ele levaria junto, né, da comissão técnica, preparador de goleiro também. Então, esses outros funcionários iriam junto com o Renato, receber também uma quantia, que seria paga pelo Renato, né. E esses dois milhões de reais, pode ser que tenha uma contra-proposta do Atlético Mineiro, querendo pagar aí na casa de um milhão, um milhão e cem, um milhão e duzentos mil, algo do tipo. E mais umas luvas, né, para o Renato de onze milhões de reais. Essa informação, inclusive, foi passada pelo Alex Bagé, onde ele já tinha entrado em contato com algumas pessoas diretamente ligadas lá em Minas Gerais, lá com o Atlético Mineiro. Então, essa é a informação que circula. É, obviamente, que se tu entrar, os jornalistas que entrarem em contato direto com, cara, dirigentes, tanto do Grêmio, tanto do Atlético, ou pessoas ligadas ao Renato, não vão confirmar, vão estar escondendo. Mas, galera, 17 de fevereiro, estamos chegando no final da temporada, final da Copa do Brasil. E é, obviamente, que tem coisa circulando. É óbvio que Renato Guadalupe já deve, sim, estar contatando, recebendo contato de outros clubes, recebendo também, de repente, uma proposta para ficar aí pelo Romildo, para ele ficar no Grêmio. Então, tem. Está rolando, sim, tá, galera? Então, muita gente vai ficar falando, né, ah, mas isso aí é só especulação. Ah, isso aí não vai acontecer. Ah, vocês estão só sugerindo. Cara, não. Está acontecendo, sim. E não é porque o pessoal está tudo pedindo fora Renato, isso e aquilo, que começou a aparecer na mídia isso. Não. Essas notícias, essas informações já estão acontecendo, cara, há um bom tempo aí. Primeiramente, o Flamengo poderia ter um pré-contrato aí com o Renato e agora é o Atlético Mineiro que está na jogada. E é por isso que Renato e Grêmio podem não estar renovando. Essa é uma informação importantíssima, galera. Tem tudo se encaminhando para esse ser, de fato, o fim do ciclo do Renato no Grêmio. E, segundo, segundo informações, o Atlético Mineiro deverá, sim, estar contratando o Renato Partalupe. E o ficha 1, para substituir o Renato, dentro da direção do Grêmio, o nome do ambiente Grêmio, né, dos bastidores, o nome que se circula mais forte é o Roger, mesmo ele já tendo um pré-contrato com o Fluminense. Que, segundo informações, ele está bem próximo aí do Fluminense, a não ser que o Grêmio chegue com uma proposta muito melhor e o Roger, de fato, se encaminhe, então, para o comando do time do Grêmio. Mas, como a gente já falou, ele tem um pré-contrato com o Fluminense, pode ser que ele assine, fique mesmo lá no Fluminense e o Grêmio teria que correr atrás de um outro técnico, se é que já pelos bastidores, não estamos aí procurando. Isso é uma informação que ainda a gente não tem, até porque não se sabe nem se o Renato fica ou não, de fato. Mas, a ideia é de que ele se transfira para o Atlético Mineiro. Beleza, curiosada? O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês deixem a opinião de vocês, eu quero saber muito também sugestões que vocês poderiam dar aí para o Grêmio contratar como técnico. Quero ler de verdade aí as opções e as sugestões de vocês. Um forte abraço, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para não perder nem o vídeo. Tamo junto, falou, um forte abraço. Fui. Tchau, tchau, tchau.